18 de outubro de 2016, apesar do grande volume de chuvas que se abateu sobre a nossa região, nós ainda vivemos uma situação de relativa tranquilidade na nossa região. Por quê? Choveu mais de 150 milímetros? Sim, é verdade. Porém, o que nos dá essa tranquilidade? O nível do Rio dos Sinos, aqui atrás, está hoje com a medição na régua com 1,50m. No ponto crítico em outubro de 2015, que tivemos os grandes alagamentos na cidade, nós estávamos nesse ponto aqui com a régua do Rio dos Sinos, a 3,55m, no dia 13 de outubro de 2015, às 9h da manhã. Ou seja, nós ainda temos muita margem de segurança para o Rio dos Sinos. Ou seja, todas as águas de dentro de Esteio têm ainda como escoar para o Rio dos Sinos, sem um risco de alagamento dentro da cidade. O rio está recebendo nossas águas, nós ainda temos a várzea do rio ali seca, que pode receber essas águas. Tem local aonde extravasar. Fazemos esse vídeo por quê? Para dar uma tranquilidade para as pessoas em Esteio. Dizendo, mais uma vez, o Rio dos Sinos está numa situação de normalidade. Observem a casa lá atrás, está seca ainda, o rio não chegou nela. Ainda tem muita margem para esse rio receber água e dar segurança para nossa região em Esteio. Mais uma vez, fizemos esse vídeo aqui na beira do rio para passar essa tranquilidade para dentro de Esteio. Nós precisamos o quê na cidade? Que as águas consigam sair, passar do sistema BR-116 Trens Urb e chegar ao rio. E chegando no rio, o rio estar na caixa e ter a área onde extravasar. Essa é a realidade que temos hoje, por isso não temos alagamento. Estamos com segurança. Temos muito tempo, muita água que ainda pode descer no rio. Nossa preocupação começa a partir de amanhã, que as águas que vêm do Paranhana e vêm das cabeceiras do Rio dos Sinos vão começar a chegar aqui. 48, 72 horas após as chuvas nas cabeceiras. Essa é a nossa preocupação. Mas por enquanto estamos numa situação de tranquilidade para a cidade de Esteio. Que as águas que vêm do Paranhana e vêm do Paranhana e vêm do Paranhana e vêm do Paranhana. Que as águas que vêm do Paranhana e vêm do Paranhana e vêm do Paranhana e vêm do Paranhana.